e fala pessoal beleza técnico paulo aqui para mais um vídeo então você tá tentando formatar o notebook e ser o e55 71 tá o notebook que tenha essa bios aqui ó deixa eu consigo focar o ensaio de h20 tá e você não tá conseguindo é o seguinte pessoal vou te dar uma sete você vai ter que você vai ligar o notebook vai apertar f2 para entrar na bios tá os ativos exer a maioria que eu pego são assim cassetinhas direcionais você vai ter que fazer o seguinte a presta atenção você vai ter que habilitar a sua opção ela vai estar desabilitada você clica em enter e habilita vai estar dizendo você coloca em nebo beleza eu já fiz aqui como vocês podem ver então nessa parte bem a única coisa que você vai fazer isso aqui é habilitar o f2 tá porque depois que você configurar tudo aqui você vai apertar f2 para entrar no boot menu para você escolher o seu pendrive para formatar beleza aí você vai lá em security aqui pessoal que tá o pulo do gato aqui não vai tá aparecendo porque você vai ter que fazer o seguinte ó em set supervisor password ó tá então em já tem um password aqui ó e ou seja você vai ter que colocar uma senha aqui vai clicar aqui vai colocar colocar um dois três três quatro repete ela um dois três quatro beleza coloca uma senha porque quando você colocar a senha aí você vai lá para o boot vai aparecer a opção de boot seguro para você desabilitar e você vai ter que desabilitar essa opção se você não colocar a senha aqui em set supervisor password você não consegue mudar aqui para boot seguro você não consegue desabilitar o boot seguro e aqui tem que estar desabilitado tá e aqui você pode deixar o f mesmo se você montou super drive como uef tá gpt uef lá no rufus você deixa o f você no rufus montou como ibr você muda aqui para legacy beleza mas o pulo do gato aqui aqui para você desabilitar o do security boot você vai ter que colocar uma senha no set supervisor password beleza aí sim aí você salva tudo certinho né existe em ter e é salva e quando ele estiver ligando novamente você aperta f12 vai aparecer lá o nome do seu pendrive sandisk o usb generic diz que dá dependendo do nome do seu pendrive você consegue formatar beleza então é isso aí pessoal dica rápida espero ter ajudado vou ficando por aqui um forte abraço falou